O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula é acusado de ter falsificado relatórios sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, enviado à Comissão de Inteligência do Congresso Nacional. A informação foi publicada pelo O Globo e faz parte de material composto por dois relatórios da ABIN sobre o episódio. Vamos então até a nossa redação de jornalismo com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Luciana. Boa noite a você, a todos. Então, a Comissão de Inteligência do Congresso recebeu esses documentos. São documentos produzidos pela ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e são duas versões do mesmo documento. O mesmo relatório enviado em dois dias diferentes, em meses diferentes. E então, o primeiro foi enviado em janeiro e o segundo em maio. E faltam informações nessa primeira versão, que foi enviada em janeiro, quando o coronel G. Dias, Gonçalves Dias, estava à frente do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, ministro de Lula, então, na época dos atos golpistas de 8 de janeiro. E aí, o que faltam? Quais são essas informações que faltam? São 11 alertas que foram enviados diretamente para o celular do ex-ministro G. Dias. E são informações que alertavam o ministro sobre o risco de tumulto em Brasília, sobre a possibilidade de invasão na Praça dos Três Poderes, invasão a prédios públicos. Essa outra versão, esse outro relatório foi enviado em maio, quando ele já não era mais o ministro, o coronel à frente do GSI. Agora, quem está à frente é o coronel Marco Antônio Amaro dos Santos. Lembrando que G. Dias deixou o governo Lula, ele caiu, pediu demissão, quando imagens vazaram, imagens das câmeras internas do Palácio do Planalto, do dia 8 de janeiro, mostrando que o coronel estava em meio aos invasores, sem fazer nada, ele perambulava ali no Palácio do Planalto, nas dependências do Planalto e não fazia nada em relação aos invasores. Depois dessas imagens, ele pediu demissão. Ainda não dá para dizer que foi o coronel G. Dias que fez essa omissão dessas informações, nessa primeira versão do relatório. Mas, ele negou a Polícia Federal ter sido alertado de que haveria esse risco de invasão, o que essas 11 mensagens via celular mostrariam o contrário. Todas essas informações serão enviadas também à CPI dos atos de 8 de janeiro e prometem incendiar ainda mais o Congresso Nacional. O ex-ministro de Lula já tem 13 convocações aprovadas nessa CPI para dar explicações aos parlamentares e voltando a informar, essa informação é do O Globo. Voltamos ao estúdio.